Olá pessoal, bem-vindos ao canal da CRM7. Hoje eu estou no Zorro CRM e vou estar ensinando vocês a como fazer um backup de toda a base, certo? Bom, vai ser um vídeo super rápido, basta clicar aqui em configurações, procurar por backup de dados, aqui dentro de administração de dados. Aqui a gente vai ter essa interface com algumas configurações, tá pessoal? Bom, esse backup do Zorro CRM a gente vai ter um limite de dois backups por mês, tá pessoal? Então, é por isso a gente tem essas opções onde a gente pode agendar para o sistema fazer automático em dias específicos. Por exemplo, todo dia 15 e dia 30 ele faz esse backup, até uma forma de a gente armazenar os registros para não perder essas informações caso ocorra algum imprevisto. Mas o que eu vou estar mostrando para vocês hoje é essa opção aqui, fazer download imediatamente. Se a gente clicar aqui, o sistema permite a gente fazer o download disso imediatamente, a gente não precisa estar esperando os dias agendados aqui, tá? Então, download. Isso aqui pode demorar um pouquinho, tá? Vai depender da quantidade de registros do seu CRM. Bom, basicamente isso, pessoal. Aí é só esperar aqui o download e clicar em baixar. Aí ele vai baixar todos os registros do seu CRM, ok? Por hoje era isso. Obrigado e até a próxima.